Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer a abertura de caixa do Ciclo 10 que é a promoção do Natura Week aqui vem uma caixa de sabonete daquele combo que eu comprei que ficou faltando uma então consegui pegar a caixa de sabonete aqui está a nota 116 pontos pedido não foi muita coisa mas eu mostro para vocês uma caixa pequena, só uma caixa já utilizei aqui para não ficar muito longo o vídeo então vamos lá eu peguei 10 hidratantes do Lixei Flor de Cassis a validade dele está para 3 de 2022 deixa eu ver se vai focar aí 3 de 2022 eu peguei 10 dele vou colocando aqui aqui em cima vou colocando aqui 2 4 6 8 10 esse foi o produto que eu peguei em mais quantidade porque esse produto aqui eu vendo ele bastante em kit eu coloco ele em 2 sabonetes e vendo de 25 a 28 reais o kit tá? então isso aí é legal peguei 5 hidratantes do essencial exclusivo floral também para montar kit a validade dele está para 3 de 2022 não sei se vai focar porque eu estou contra a luz peguei 5 2 4 5 tá? eu já estou querendo montar meu estoque frontal porque não sei como é que vai ser com a vida do neném então já estou me preparando peguei 5 xampu amor masculino 100ml a validade dele está para 5 de 2023 ó também para montar kit esse eu vou usar agora para o dia dos pais vou colocar a del corporal junto com ele em sabonete peguei 2 4 5 a maioria dos produtos eu peguei 5 esse aqui eu não conhecia eu peguei só 5 dele porque eu não sabia como é que era a fragrância eu senti o cheirinho dele é muito bom esse aqui é o hidratante serve de 100ml de amêndoas e cacau muito cheiroso ele se aparecer lá talvez eu pegue ele, tá? se ainda tiver acho meio difícil a validade dele está para 4 de 2022 está uma validade muito boa para montar kit está muito bom 2, 4, 5 peguei 7 desse dessa colônia de 25ml que é o química de humor 1 é para demonstrador e o restante é para montar kit para vender aqui na loja a validade dele está para 4 de 2024 e 24 peguei 7 tem 2 4 6, 7 peguei 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 o Del Corporal o humor da minha vida ele não estava tão baratinho mas esses os Del Corporal sempre eu vendo a preço cheio então eu vendendo a preço cheio ainda ganho 100% tá? a validade dele está para 12 de 2023 peguei 5 também eu quis pegar de 5 em 5 de idade porque daí fica variado os produtos não ficam tão repetitivos né? peguei 5 roland de biografia feminino eu vendo bem aqui eu vendo ele a 15 reais a validade está para 11 de 2021 eu acho que assim não vai focar até ó tá? peguei 5 também 5 aqui veio a amostra do Ilia Laços peguei 7 também do Química de Humor Feminino eu vendo muito bem essas miniaturas essas assim que é do humor caiaque eu vendo de 39 tá? elas são 39 tanto a vista como para anotar tá? elas são 39 e não vendo menos o que isso aqui peguei 7 ali eu coloquei 3 6 7 tá? essas aqui do Luna ó essas aqui do Luna e essas aqui do Essencial eu vendo elas a 49 reais aqui e vendo bem ó vocês veem sempre ver minha abertura de caixa só tem um sete de miniatura tá? peguei 5 do humor de salto alto também não conhecia a fragrância e resolvi pegar né? pra ver se é bom na verdade eu tinha sentido o cheiro dele pela amostra mas eu eu acho que as amostras nunca é como perfume né? eu tenho essa impressão peguei 7 ou 5 3, 4, 5 3, 4, 5 e peguei 2 do caiaque feminino me arrependi de não ter pego mais porque no dia que eu passei o pedido eu ainda tava com 4 aqui e eu só tenho 12 e é a que tá aqui e uma que tá no kitzinho ali vou até pegar o kit pra vocês verem ó ela tá aqui no kit o kit tem a colônia um sabonete líquido um sabonete barra e um portaníquel que eu ganhei e fiz botar aqui ó tá? o kitzinho vem assim preciso montar o kit feminino então foi essa minha abertura de caixa espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo tchau